Não, o Milos fala. É, o Milos fala e ele até posta, né? Não, o Milos fala. Não, eu coloquei óleo no braço, com uma bosta. Quase morreu, né? O Palumbo fala também, o Palumbo fala. Ah, mas o Palumbo... Mas aí é um cara que... É, então, é meu chacota, né? Porra, o Palumbo, ele fala umas paradas que eu acho ele muito inteligente. Outros que eu falo, meu Deus, o que que essa água tá falando, velho? Mas acho que o Palumbo, ele fala muito também conhecimento de causa, assim. É. Que nem eu vi a parada do Jagar, ele fala. Não tem por que tomar mais que 20 Wii, 16 Wii. Porra. Mas é que tá. É porque ele já foi o cara que tomou 40, já. É, se ele falou, é porque ele tomava. Ah, com aquela cabeça que ele tem, é. Ele já foi o cara que se fala que ele foi o cara... Ele era buzzer pra caramba. Ele era médico, ele é médico, o negócio assim. É, ele trabalha, ele faz um monte de propaganda de TRT. Então, o cara, imagina, o cara é... Tinha dinheiro, médico, ou seja, o cara não tinha recurso? É. Entendeu? Não, eu gosto muito do programa dele, né? É o melhor de todos. Quem entende de inglês, galera, é RX Muscle, né? RX Muscle, né? Muito bom. Eu pego muita informação de lá também, tipo assim, que depois vira trend no Brasil, duas semanas depois, sabe? A morte do Boston Lloyd, né? Tipo, coisas assim, né? Já falaram da morte dele aqui, né? Acho que foi o Kaminsky que falou. Do Boston? Que ele morreu por causa de excesso de inibidor de aromatase? Não, eu acho que... Não, a gente falou que ele comentou que ele morreu aqui, né? Não, o que eu comentei que eu vi que estavam falando, que ele tava fazendo uns testes em uns peptídeos, que era pra tomar, sei lá, X... É, deve ter misturado um monte de coisa, né? É, um monte de coisa. 15x de um peptídeo. Mas a causa morte dele, né, pelo que eu entendi, é que a artéria dele rompeu, explodiu. Explodiu, caraca. E quando foram ver, o estradiol dele tava zerado. E devia tá zerado há muito tempo. Porque o cara usava inibidor de aromatase diariamente, né? Há muito tempo. Então, o que que acontece, galera? Inibidor de aromatase, eu sempre falo, é dar uma... É o caminho que foi, será? Ele falou, mano, acho que foi o caminho. Não sei se foi aqui ou foi em outro lugar. Não, foi aqui. Foi aqui? Eu lembro dele ter falado isso. Eu não assisto, mano, eu não... Eu não assisto, mano, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aqui eu pego os cortes pra não falar que eu vejo tudo. Porque... A não ser, tipo assim, um pinduque. Eu gosto de ver do pinduque. O pinduque fala muito de história, mano. É, então vem no meu lugar. Vem no meu lugar. Quando você quer escrever do pinduque, vem no meu lugar. É um canto da hora, mano. É porque ele fala as paradas antigas, mano. E eu peguei muito, assim, de aprender com os outros as paradas que aconteceram, tá ligado? Eu sou meio que... Eu falo assim, eu tô com 36 anos, Então eu sou meio old e meio new, tá ligado? Peguei ele e eu mei. Mas é massa demais. Mas, cara, inibido de aromatase mesmo é um bagulho que eu falo, cara, é dar um tiro de bazuca pra matar uma barata dentro de casa, mano. Você vai ferrar tudo. A não ser que você use... E como que controla? Porque, assim, é uma pergunta também que me fizeram. Porque eu parei de usar anastrozol, essas porra aí, tudo. Parei de tudo, mano. Tenta a amoxifeno. Como que controla o astradiol? Então, primeiro você tem que pensar se você tem que controlar. Porque não é porque bater o 120, você tem que baixar. Aí você tem que ver o quadro clínico da pessoa, né? Hoje em dia, até os médicos bons, eles já estão vendo por esse lado, né? Graças a Deus, o pessoal que trabalha na medicina, no esporte, eles estão aprendendo que o quadro clínico, ele importa muito mais que números no exame, mano. Então, se o cara tá com cento e... Vamos botar oitenta, que já é um pouco acima da referência, mas não tanto. O cara tá com oitenta de astradiol, mas tá todo ok, tem que usar nada. O cara tá com duzentos de astradiol, pô, beleza. Aí, agora, o bagulho tá meio louco. No negocinho. Não, não bota o negocinho, eu baixa texto. Baixa texto. Porque aí você tem que analisar quanto que tá a texto também. Porque se o cara tá com duzentos de astradiol, normalmente, não é uma regra, o texto dele vai tá bem alto, tipo, acima de três mil. Então, tipo assim, tem uma conversão, né? Tem um cálculo que é feito através disso. Mas aí eu baixaria a texto, porque o cara não precisa de três mil pra ficar grande, mano. Ele pode manter uma texto ali super fisiológica e apostar nas outras drogas. Mas e assim, zero vinte e cinco, duas vezes na semana, faz mal? Cara, não é melhor do que diminuir a texto? Não, eu prefiro diminuir a texto. Porque o anastrozol, cara, menor que você baixe... Porque vai chegar uma dosagem também que entra muito no que o Zambrota fala, né? Eu gosto muito de citar minhas fontes, que eu vou aprendendo com os caras, mano. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Os caras são monstros. Que você começa a não atingir aquela dose que vai fazer algum efeito, né? Entendeu? Então, zero vinte e cinco, talvez não faça nada no seu corpo, né? Agora, o ezemestano eu já prefiro. O ezemestano eu acho que ele faz menos estrago, só que é mais difícil de achar. Mais caro também se você for comprar na farmácia. O que eu prefiro fazer é realmente regular o cara através da dosagem de texto. Porque tem gente que é super sensível a testosterona e tem gente que é super resistente. Em termos de aromatização. Então, mano, tem gente que usa uma grama e tá ali com um estradiol em 60, lindo. Tá ligado? Não precisa de nada. O cara não sente dinacomachia, nada. Agora, tem gente que usa um depo por semana e tá explodindo o tempo inteiro. Aí, geralmente, eu identifico esse cara e falo, cara, você é um cara que seria bom fazer uns protocolos ou com pouca texto ou sem texto. Mas aí, sem texto, pra sempre não dá, né? Igual o Deca Only. Eu não sou fã do Deca Only pra sempre. Tem gente que usa isso como estilo de vida. Pra mim, é um protocolo como qualquer outro que tem que ter início, meio e fim. Only ou base? Pra mim, é a mesma coisa. Sabe por quê, cara? Não, não é. O que é base? É a maior miligramagem? É, acho que é. Proporcional. Então, se eu tiver usando 300 de texto e 600 de trembo, é trembo base? Trembo base. Trembo base. Inclusive... Porra, eu sou meio contra isso. Então, bold base. É, porque é só nomenclatura, né? É, só pra entender. Eu entendi, eu tô ligado. É que o que sempre foi pregado que era o normal, entre aspas, é a texto ser sempre acima de todas, né? Antigamente, até falaram que era duas de texto pra uma de Deca. Isso, é. Tinha as proporções, Lucas. Nunca deu certo, cara. E tem gente que fala que a Deca 1 existia antigamente, porque como eles não tinham... Os inibidores eram matados, eles não conseguiam controlar os colaterais da texto. Ah, até legal a gente falar disso. E jogavam só Deca. Aí tinha o Deca Dick. Isso. Isso. E jogavam só Deca.